Carioca da Gema Rebola, rebola, você diz que dá que dá Você diz que dá na bola, na bola você não dá Rebola, vai rebola, mãe rebola Filha, eu também sou da família, também quero rebolar Eu sou mineira de Minas, mineira de Minas Gerais Eu sou mineira de Minas, mineira de Minas Gerais Rebola, rebola, você diz que dá que dá Você diz que dá na bola, na bola você não dá Rebola, vai rebola, mãe rebola Filha, eu também sou da família, também quero rebolar Rebola a bola, você diz que dá, não dá Você diz que dá, na bola, na bola, você não dá Rebola a bola, rebola a mãe, rebola a filha Eu também sou da família, também quero rebolar Rebola a bola, você diz que dá, não dá Você diz que dá, não dá Eu sou cariaca da gema, cariaca da gema do ovo Eu sou cariaca da gema, cariaca da gema do ovo Rebola a bola, você diz que dá, não dá Você diz que dá, não dá Você diz que dá, na bola, na bola, você não dá Rebola a mãe, rebola a mãe, rebola a filha Eu também sou da família, também quero rebolar Eu sou mineira de Minas, mineira de Minas Gerais Eu sou mineira de Minas, mineira de Minas Gerais Rebola a bola, você diz que dá, não dá Você diz que dá, não dá Na bola, na bola, você não dá Rebola a bola, rebola a mãe, rebola a filha Eu também sou da família, também quero rebolar Rebola a bola, você diz que dá, não dá Você diz que dá, não dá, não dá Rebola a bola, rebola a mãe, rebola a filha Eu também sou da família, também quero rebolar Vou lá!